A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 24 de fevereiro de 2021, quarta-feira. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 11, versículos 29 ao 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração E os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração E a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos Jesus falando sobre a geração dos homens da sua época E chamando eles de geração má Esta geração é uma geração má Por quê? Porque busca um sinal Um sinal de quê? Um sinal de que de fato Jesus é Deus Que Jesus é o Filho de Deus Que Jesus é o Prometido de Deus, o Filho de Deus Ora, Jesus já tinha feito tantos sinais Mas mesmo assim eles não acreditavam Por isso Jesus está dizendo que esta é uma geração má Uma geração sem fé Uma geração de má fé Por isso Jesus continua Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas Assim também será o Filho do Homem para esta geração Bom, está dizendo que Jesus será o sinal para esta geração Assim como Jonas foi para os ninivitas Bom, Jonas pregou para os ninivitas Jesus prega para a sua geração Jonas ficou dentro da barriga do peixe por três dias Jesus ficará três dias dentro do seio da terra morto E ressuscitará no terceiro dia Assim como Jonas saiu da barriga do peixe no terceiro dia E anunciou Este será então o único sinal Próprio Jesus A sua morte e a sua ressurreição Por isso Jesus continua Por isso, no julgamento final A Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração E os condenará Por quê? Porque ela veio de longe De grande distância Para ouvir a sabedoria de Salomão E continua Jesus Aqui está quem é maior do que Salomão Jesus está dizendo Eu sou maior do que Salomão E quem está vindo de longe E quem está vindo de perto Para me ouvir e se converter Eu sou maior do que Salomão E Jesus continua Versículo 32 No dia do julgamento Os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração E a condenarão Por quê? Porque eles se converteram Quando ouviram a pregação de Jonas E Jesus completa E aqui está quem é maior do que Jonas Dizendo ele é maior do que Jonas Ele é maior do que Salomão Ele é maior do que todos os profetas Porque ele é Deus Ele é o Deus filho O filho do Deus pai O Deus onipotente Onipresente Onisciente E se os ninivitas se converteram Pela pregação de uma pessoa Que é menor do que Jesus Do que o filho de Deus Como que esta geração Não vai se converter Com a pregação de Jesus O próprio filho de Deus Por isso Então os ninivitas vão se levantar Se levantar significa No dia da ressurreição E vai condenar esta geração A geração A geração de Jesus Da época de Jesus Partindo já para a meditação Deste evangelho Podemos fazer várias meditações Muitas perguntas Entre elas Será que nós estamos ouvindo A pregação de Jesus? Será que nós nos convertemos Ou estamos nos convertendo Como os ninivitas se converteram Com a pregação de Jonas? Ou estamos sendo comparados Também com uma geração má A geração da época de Jesus? Em que situação nós nos encontramos? Somos como a rainha de Sabá Estamos indo longe Para encontrar Jesus Porque ouvimos falar de Jesus Porque vimos que Jesus É o filho de Deus O filho de Deus vivo Altíssimo O nosso Senhor Deus Mestre Rei Salvador Ou não Ou estamos como uma geração má Uma geração sem fé Uma geração incrédula Uma geração que não quer se converter Uma geração que exige sinais Sinais e sinais e sinais E nunca acreditam nos sinais De quem está fazendo os sinais Porque tem má fé Elas não querem acreditar Nós não queremos acreditar Ou queremos acreditar em Jesus Qual é a nossa situação? Será que Jesus pode nos chamar De uma geração má? Ou Jesus está nos comparando Como os ninivitas Que ouviram a pregação de Jonas E se converteram Estamos na época própria Para o arrependimento Para ouvir a palavra de Deus Para ouvir o filho de Deus Nos arrependermos E nos convertermos Nos vestirmos de saco Colocar as cinzas Sobre a nossa cabeça E dizer Do pó viemos Para o pó Voltaremos Credes no evangelho E convertei-vos Nós Senhor Queremos crer no evangelho Nós podemos já partir Para a terceira etapa Da leitura divina Que é a oração E dizer para o Senhor Que nós queremos crer Neste evangelho Que nós queremos crer em Jesus Mas que quantas vezes Nos vimos caindo Na má fé Nos vimos caindo Na incredulidade Nos vimos caindo E trocando o Senhor Por tantas coisas Por isso o Senhor Tende piedade E misericórdia de nós Mas Senhor Vinde em nosso socorro Em nosso auxílio Enviando o teu Espírito Santo Para aumentar a nossa fé E não sermos como Aquela geração A geração da época de Jesus Uma geração má E incrédula Queremos ser uma geração Que acredita Em ti Senhor E que se converta Como os ninivitas Se converteram Amém Quero convidar você Para deixar no chat O seu comentário A sua meditação Se você quiser tirar dúvidas Fazer suas perguntas Quero convidar você Ainda a dar o seu like E compartilhar este vídeo Para que tantas outras pessoas Também possam ser Evangelizadas Queremos ainda Louvar a Deus Pelos nossos benfeitores Que fazem possível Esta gravação Seja você também Um benfeitor Da comunidade Cristo Servo Muito obrigado Deus os abençoe